É, fazer o alto da compadecida e dançar breit. É muito confuso. É muita coisa. Depois é a mágica, depois é a hipnose, depois é o YouTube. Não, foi maluco, assim, a trajetória que acabou se desenhando. Então, assim, dança, mágica, mágica me levou pra TV. Aí surgiu essa vontade, mano. Quando eu pisei no palco do Silvio Santos, falei, cara, é isso que eu quero, eu quero ser famoso. Tipo, foda-se com o que, eu quero ser famoso. Quando você, o que que você foi fazer no Silvio Santos? Mágica, campeonato de mágica do Silvio Santos. Aí, eu achava, na época, que eu ia ser famoso e artista como mágico, que eu tava apaixonado pela mágica. Aí eu fui no Silvio Santos, aí me contrataram no qual eu sou talento. Fiquei um ano como assistente de palco e mágico, do André Vasco. E aí, eu fui pra Hebe, Ratinho, Eliana, Faustão. Mas calma aí, calma aí. Nada disso é tão importante quanto o Silvio Santos. Então, é. Você conheceu o Silvio Santos? Conheci o Silvio Santos. Foi o primeiro programa, o primeiro programa de TV que eu pisei no palco foi do Silvio Santos. E ele falou com você, ah, oi, piondo? Falou, porque ele chega... Ele fala, ele fala. Além de falar, ele elogiou as mágicas que eu fiz. E eu ganhei, do bolso dele, aquelas notinhas de 100, ganhei 1.200 reais. E foi tirando uma 1 em 2? Foi, foi contando. 1, 2 e... E deu pra você? É. Eu devia ter guardado. Você não guardou o dinheiro que o Silvio Santos te mandou? Ah, eu era pobre, miserável, endividado. Gastou, foda-se. Não, ainda a maior parte foi pro meu tio pagar as contas. Não foi nem pra mim. Foda, não. E outra coisa, eu fui no Faustão, se virou nos 30. Foi meus 30 segundos mais valiosos da minha vida. Porque você ganha 15 mil em 30 segundos. Que maravilha. Aí eu ganhei os 15 mil reais. Você ganhou o que se virou nos 30? É, fiz mágica. 30 segundos de mágica. Era você contra quem? Nossa, eu lembro de uma pessoa. Não, eu lembro... É, acho que era... Não, acho que... Será que o vinheteiro tava? O vinheteiro? Você ganhou do vinheteiro? Cara, eu não sei se o vinheteiro tava. Agora a minha memória tá confundindo. Mas eu sei que a menina roto... Já viu a menina roto? Tava a menina roto. Eu acho que tava... O pior é que eu sei que a menina... Porque ela foi em vários programas de TV e de participar. Do pânico. Ela ficava... Ela rotava do nada. Lembra da menina rota? Então teve ela, teve... Eu acho que o vinheteiro tava... Agora que eu lembrei disso, porque você perguntou. Aí tinha mais dois. Aí eu fiz mágica e no final eu dei um mortal e aí ganhei. E esse dinheiro, obviamente, a maior parte foi pro meu... O break tinha que aparecer. O break tinha que aparecer. Então, eu dei uma dançadinha e depois eu dei uma mortal. Muito confuso. O cara faz uma mágica e dá uma pirueta no filme. Não, do nada. Não, então era meio idiota minhas apresentações. Porque juntavam... Assim, tentavam juntar um dança com mágica. Na Eliana, em Faustão e tudo. Só me interromper. Eu fui convidado muitas vezes pra ir no programa do Silvio Santos. E eu nunca topei. Por quê? Eu tenho medo. De quê? Dele? Não medo dele. Eu tenho medo de como que eu posso reagir perto dele. Eu tenho medo de me queimar, assim, de um jeito pra sempre. Tipo, ele chega assim, maoi, Rafinha. Maoi, você é o processo. E eu tomar uma liberdade pra ele, eu falo, ah, vá tomar no seu cu, velho. Eu tenho medo que isso pode me queimar o filme. Porque ele é um cara que tá tão na minha vida há tanto tempo que eu tenho medo de falar qualquer coisa pra ele. E ele não segura, né? Não. Solta tudo. Inverproar. Eles não tiram. Não tiram. Os negócios que ele sabe que pode dar problema. Que viraliza, que dá problema, pode dar problema. Eu posso ter um monte de processo aí. Você não tem nada? Tem. Ah, ele? Ele. Ah, ele tem. Você não. Não, ele deve ter muito. E aí o Faustão. O que que virou mais pra você? O Silvio Santos ou o Faustão? O Faustão, né? Cara. Nada a ver? Não. Tudo soma. Foi igual. Pra mim, porque na época, como era só o mágico, aí eu percebi depois. Eu falei, não, você é o mágico mais, eu vou viver da mágica e tal. E você é mágico, famoso. Aí comecei nos programas, só que começou a cair as participações, cair os convites. Por quê? Porque é novidade, aí você é chamado. Aí, uma hora, vai desgastando e parou. Aí comecei a falar, putz, não é esse o caminho. Eu não sabia, não conhecia ninguém. Eu não sabia como é que entrava na TV, como vira apresentador, como vira ator. Não sabia de nada, tipo. Eu era um completo ignorante. Tá. Eu vivia num... Mas também não é um caminho que tem... Não existe um caminho. Não tem? Só que depois você descobre que não existe. Plano de carreira de celebridade. Não tem, não tem. Porque tem vários caminhos. E aí, eu comecei a olhar pra internet em 2012. Comecei a estudar, comecei a ver o YouTube crescendo, o pessoal aleatório crescendo, ficando falado.